Permanece interditado pela Defesa Civil o apartamento que explodiu depois do vazamento de gás neste fim de semana no Jardim Santa Lúcia, em Campinas. Os vizinhos do imóvel se recuperam do susto e os especialistas alertam. Ocorrências como estas são comuns. A explosão foi registrada por vários ângulos pelas câmeras de monitoramento. Dá pra ver que os destroços são arremessados pra longe. O acidente aconteceu pouco antes das 8h30 da manhã. Dentro do prédio, pedaços das portas ficaram espalhados pelo chão. Quem aparece sentada no sofá é a dona Valderes. Ela conta que pouco antes sentiu forte cheiro de gás. Quando eu entrei, o cheiro de gás estava muito forte. Aí eu falei, vou olhar o gás, porque eu tinha feito café, falei, pode ter algum problema nos botões, né? Aí eu olhei, não tinha nada. Voltei, sentei, né? A televisão estava ligada. Demorou uns 2, 3 minutos, veio a explosão. Uma mulher de 84 anos e um homem de 61 moradores do imóvel ficaram feridos e foram socorridos. O helicóptero Águia da PM foi usado no resgate. Esse rapaz, que aparece sem camisa nas imagens, também vivia na casa. Ele tem esquizofrenia e ficou desaparecido depois da explosão. O homem foi localizado com ferimentos leves e passa bem. A explosão aconteceu dentro desse apartamento e é o único que ainda segue interditado. O cheiro de queimado ainda é forte e o cenário por aqui é de destruição. Não só dentro do apartamento, mas também nos demais. Olha só, as portas foram arrancadas, né? Algumas delas. Essa daqui, por exemplo, o morador apenas puxou, de fato, encostou para tentar ter um pouquinho de privacidade. Essa situação da porta também, essa parte foi arrancada e aqui fora a gente consegue perceber, tem muito carco de vidro. Afinal, se a gente for dar uma olhada aqui na janela, a grade ficou retorcida e os vidros quebrados. Na residência vizinha, o teto do banheiro desabou. O susto, na hora assim, eu não sabia nem onde estava, o que estava acontecendo. E eu fiquei em pé ali e o pessoal pedindo para mim sair. Sai, sai, né? E eu ali em choque, né? Eu não conseguia sair. Nessas outras imagens do circuito de monitoramento é possível ver o desespero dos moradores do prédio. Estava em casa cedo, já tinha acordado, escutei a explosão. Quando a gente saiu para fora, já vi o estilácio aqui. Eu moro no 4, mas foi uma explosão bem forte. A polícia científica esteve no local e vai apontar em um laudo a possível causa da explosão. Não saiu o laudo ainda, né? Nós estamos aguardando o condomínio para as medidas cabíveis, mas foi um vazamento interno na unidade. Não teve nenhum vazamento externo, né? Na parte, nada com a Congás, nada com a empresa. Foi um vazamento interno. O prédio fica em um condomínio no Jardim Santa Lúcia, em Campinas, e conta com o sistema de gás encanado. Sim, ontem as demais unidades, 19 unidades, tiveram que aguardar a perícia da Congás. Eles vieram, fizeram tudo ontem mesmo e liberou os 19 apartamentos. Somente essa unidade que não pode ser usada por enquanto. Esse engenheiro, especializado em risco e segurança, explica que ocorrências como essa são comuns, principalmente nas primeiras horas da manhã. Muitas vezes, um pequeno vazamento evolui durante a noite, liberando gás para um ambiente. Tem um dia onde a ventilação não está tão eficiente. Isso acaba gerando um acúmulo de gás durante a noite. E quando amanhece, é gerada uma fonte de ignição e esta gera a explosão propriamente dita. É preciso tomar muito cuidado. Os bombeiros, os especialistas em segurança, sempre alertam. Há qualquer sinal de vazamento de gás, o cheiro é forte, dá para perceber dentro de casa. Tem que imediatamente abrir as janelas, facilitar a circulação de ar, para não ter acúmulo daquele gás dentro de um ambiente. Porque qualquer explosão, qualquer coisa pode detonar. Não precisa riscar um fósforo, acender o fogo do fogão ou qualquer outra coisa assim. Basta o interruptor de luz. Aquele interruptor sendo ligado e desligado gera uma faísca suficiente para detonar a explosão. O relé de uma geladeira também produz faísca e essa faísca é capaz de detonar uma explosão, num caso como esse, de acúmulo de gás. Então é fácil também, os bombeiros explicam, sentir o cheiro de gás, pega ali, abre toda a janela, circula o ar, pega aquela esponja com sabão e passa ali, onde você imagina que possa ter vazamento nas conexões. No caso de botijão, ali onde é feita a emenda da mangueira do botijão, a ligação do botijão com o fogão. No caso de gás encarnado, como era o caso da reportagem aí, o gás encarnado também tem conexões que vêm até o fogão, os ambientes ali internos da cozinha especialmente. É só dar uma olhada se tem vazamento. Qualquer coisa, chamar um especialista para ver se resolve e deixar a casa imediatamente, de preferência com a área toda ventilada. Assim o gás não acumula e não tem risco de explosão.